Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando destinos Te adorarei, te adorarei Estás aqui, operando milagres Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus, Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Este é quem Tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidões Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, eu te adorarei Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Aqueta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra te mentir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz A queda minha alma A queda minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Faz meu coração ouvir Tua voz Eu sei Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então me esconda em teu coração Me amarra a Ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Eu não quero mais fugir Da Tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Se tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar No Teu amor No Teu amor No Teu amor No Teu amor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A Tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Você enxugará E se eu cair A Tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração Ouvir Tua voz Tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade Porque na verdade Eu descobri Que tudo que eu preciso Está em Ti Mas meu coração É teimoso demais Pra admitir Sei que depender É como viver Perigosamente Mas Eu preciso acreditar E confiar No que você mentiu Eu sei que Ouvir Tua voz É o mesmo Eu sei que Não temerca Eu sei que